Olá, olá senhoras e senhores, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, vamos retomar os trabalhos, boa tarde, vamos lá, pedimos a todos que se acompanhem, por favor, fiquem bem, fiquem confortáveis, nós tomaremos, então, conduzindo o quarto tema neste vídeo, o quarto tema é utilização de aplicações MS, espectrometria de massas para caracterização de um corpo monoclonal. Naturalmente, esse tema deu total conhecimento. Certo, estamos todos aqui. Bem, para tocar nesse assunto, falar sobre esse tema, nós temos dois palestrantes convidados, o senhor diretor sênior da farmacopéia norte-americana, Kevin Carrique, que está conosco remotamente, já está projetada a imagem dele, já está conosco, portanto, nós teremos um grande privilégio de ouvir-lo nesta tarde. Uma ótima tarde, senhor Kevin, uma alegria tê-lo conosco nesta tarde, estamos aqui numa grande expectativa de ouvir-lo. Então, por favor, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Obrigado, é meu prazer falar com vocês hoje. Eu gostaria de estar pessoalmente com vocês, e espero na próxima vez. Nós sabemos que a espectrometria é bem importante para a caracterização de proteínas. nós sabemos que os bioterapêuticos estão evoluindo em termos de complexidade, assim como o método para a previsão, e nós temos esses anticorpos que são complexos, nós temos os conjugados de drogas ou medicamentos, nós temos a terapia baseada em células e genética. E nós sabemos que a espectrometria de massa está ajudando a olhar, a trabalhar com as proteínas. Todo mundo consegue ver meu slide? Pode confirmar? Tudo bem. Certo, obrigado. O SP está trabalhando para facilitar a adoção dessas tecnologias emergentes de espectrometria de massa. O objetivo é criar padrões aplicáveis de forma abrangente para beneficiar toda a indústria e nós temos a classe de produtos de alvos para demonstrar os métodos e processos de desempenho que nós vamos falar hoje. Nós também estamos falando isso, utilizando a tecnologia com a espectrometria de massa, que nós vamos falar hoje também. E nós fazemos isso, de fato, discutindo com as partes interessadas para aprender e para conseguir o feedback do que é preciso da indústria. Nós agora vamos falar um pouco mais tarde sobre essa apresentação, como uma forma de conectar o SP nos tópicos que nós vamos visionar hoje. Também essa oportunidade para colaborar e criar novos padrões baseado nos painéis dos especialistas. Nós estamos fazendo isso também, desenvolvendo coisas como os capítulos gerais, que têm artigos semelhantes para trabalhar e também programas educacionais para apresentar a abordagem do SP. A USP já existe há mais de 200 anos e durante esse tempo ela esteve bem envolvida. E o que vocês conseguem ver tradicionalmente na USP são os padrões específicos de produtos. Eles são produtos que têm o mapeamento de peptídeos, análise de impureza, que vão ser associados a esse artigo. E nós apoiamos isso com o capítulo geral em áreas que são mais de mil áreas que dão informação nesses capítulos em alguns aspectos específicos. Também o capítulo geral vai fornecer as metodologias que podem ser utilizadas para analisar alguns produtos específicos ou alguma coisa como endotoxina ou até DNA residual. Hoje, nós vamos falar sobre os padrões de performance. E eles não são necessariamente associados ao capítulo da monografia. E nessa apresentação nós vamos falar o que foi mencionado com o M-MAB. Quando vocês estão olhando para a caracterização do anticorpo monoclonal, se vocês clicarem nesse link aqui, vocês podem baixar alguns recursos. A interpretação se desculpa, mas a qualidade do sono permite pegar todo o conteúdo. Da produção e da descoberta até a liberação. Nós temos um site interativo, o M-MAB, observando alguns elementos diferentes para produzir os produtos de qualidade. Demiração, estabilidade, caracterização, esses recursos que vão ajudar vocês a entender como vocês podem abordar um produto de qualidade. Amanhã, uma outra pessoa, eu vou falar também sobre outro assunto, sobre a insulina como estudo de caso para essa abordagem. Hoje, eu vou falar sobre umas coisas mais importantes, que é a espectrometria de massa. E a caracterização para as proteínas terapêuticas. O draft, o capítulo geral, esse esboço foi publicado recentemente, ele foca nos métodos baseados na espectrometria de massa. E como eu mencionei anteriormente, nós criamos padrões de performance para os materiais que podem ajudar a avaliar e desenvolver os métodos com transferência para estabelecer a adequação dos métodos, para cada um dos métodos específicos. Há um peso molecular também, um outro elemento. Eles passaram, os choux, ou seja, os ovários de hamsters chineses, eles passaram por esse processo de purificação. e ele também fornece a flexibilidade para escolher o produto mais adequado e o método que você está desenvolvendo. E nós temos informação. Espectrometria de massa e assim por diante. E também os resultados. Aqui vocês podem ver. Os resultados estão utilizando os métodos que a USP tem, que foram desenvolvidos, alguns para esse processo e outros para caracterização somente. Esses produtos devem ser utilizados em associação com a maioria dos métodos. Eu gostaria de mostrar para vocês o conteúdo dos métodos. Não é particularmente novo neste ponto, mas eles saíram em publicações de 2015 e estamos trabalhando neles ao longo do tempo. Então, é o método de multi-atributo. Pode ser qualquer método que está te dizendo os atributos do produto que está sendo analisado. Vamos focar nas partes gênerais gerais. Vamos focar como a espectrometria cria esses métodos. O método de multi-atributo pode ser utilizado com tecnologias. Tem muitos benefícios. Quando a gente está analisando o método baseado na espectrometria, a gente pode conseguir mais informações no local e notificações específicas. Também alinhado com este conceito, vocês têm que entender o seu produto desde o início do desenvolvimento até a produção e o controle de qualidade. Outro atributo deste abordagem são duas fases. Uma caracterização, que vocês veem aqui no lado direito, onde está caracterizando o seu produto, identificando os atributos, identificando os sinais desses atributos. Então, incorporando eles no monitoramento. Então, a análise vai identificar as qualidades desses atributos no processo de desenvolvimento ou no monitoramento ou na parte final. Então, aqui no final, a gente vai ver aqui a identificação e o que veremos mais em detalhes depois é uma parte crítica dos métodos que estamos falando. Aqui alguns benefícios. Você pode conseguir muitos atributos de uma vez. Um deles é que a gente pode ter um número enorme de atributos com uma única metodologia, que é diferente das metodologias convencionais. Temos informações específicas que vão permitir que você conheça mais a profundidade do seu produto. E também pode fazer com que... Nós temos um papel, um jornal que foi publicado há um tempo atrás e ele analisava alguns dos elementos que tinham que ser considerados, os benefícios também e as considerações quando você adota esse método. E um dos mais críticos é esses testes. Quais são esses aspectos mais críticos para o seu produto? E para introduzir e que você possa talvez... que não possa detectar esses atributos de qualidade. Nós sabemos que poder detectar vários desses atributos, ele talvez não detecte todos, mas você tem que fazer uma avaliação. Então, esse método tem que ser validado e comparado aos seus métodos convencionais e tradicionais. E olhando qual é a sua capacidade nesse pico e como ele se compara a um método tradicional. Essa daqui é uma imagem de um capítulo geral que dá uma comparação dos MAM com os métodos convencionais. e aqui você tem a acromatografia, a CESDS, reduzida e não reduzida, assim como a análise. E aqui, como você pode ver nessa imagem, usando o movimento de peptide, você consegue identificar virtualmente quase todos os atributos de qualidade e até mais do que você conseguiria com o método tradicional. Então, o único dele é que ele não consegue detectar o de agregado solúvel. Então, é fácil ver que há muitos benefícios quando você tem um MAM em relação aos métodos convencionais para fazer monitoramento. E sabendo isso, os nossos especialistas, eles desenvolveram um capítulo geral para ajudar a indústria a como adaptar de forma adequada e trazer essas metodologias para os seus ambientes, desde o começo da descoberta até 3Q e C. Os especialistas tiveram uma estratégia que eles criaram para escrever esse capítulo geral para a indústria. Começando com a parte dos componentes do fluxo de trabalho. Eles fizeram uma revisão do MAM em comparado aos métodos convencionais que nós discutimos hoje. E para poder dar um fluxo de trabalho, na parte da indústria e também dos outros fornecedores que desenvolveram como parte dos seus pacotes de software. Depois, a preparação das amostras, que é um dos espaços mais importantes quando você está olhando um método de múltiplos atributos e para ver como você está preparando a sua amostra, especialmente utilizando a forma manual comparado à técnica automatizada. que tipo de instrumentação vai ser adequada e o que seria em termos de adequação quando você tem os instrumentos adequados. E software, que é um componente crítico também que permite a identificação da vista e também do monitoramento dos atributos críticos de qualidade. Depois, eles queriam aconselhar nas considerações técnicas a prontidão do sistema, se ele está projetado e preparado para analisar as amostras, utilizando as métricas e os padrões para garantir que o sistema esteja pronto. A caracterização, qual é o tipo de característica que nós estamos buscando, as qualidades, os métodos e as análises de dados que devem ser utilizadas para essa metodologia de multi-atributos. A análise específica também, depois que você começa a fazer análise por os componentes específicos, como isso deve ser alcançado. E também, a análise não alvejada com a detecção de novo pico para saber os parâmetros que você acha que vai conseguir identificar com essa detecção quando houver um novo pico. E eles quiseram dar informação adicional que pudesse ajudar você a entender como implementar e quais são os benefícios que acontecem em uma aplicação de mundo real. O desenvolvimento dos produtos, os estudos de caso, que vai ser falado mais adiante na apresentação, como você pode ajudar para seu produto específico. As considerações para a qualificação, como a robustez também e a adaptação, que deve ser considerado para o outro ciclo de vida e gestão. E, por último, algumas aplicações alternativas e os fluxos de trabalhos que podem ser usados na tecnologia analítica, quais impactos também estão... Porque eles não queriam focar especificamente nos peptídeos digestivos. Então, aqui temos um desenho desse capítulo geral. Então, em expulsão do método, temos algumas considerações dos preparações do... como fazer isso de uma forma eficaz e considerações para as análises direcionadas e também para as não direcionadas. Utilização de desenvolvimento de produtos e também qualificação, validação, alternativas para aplicação. Então, no final, a gente desenvolveu um capítulo com estratégias para mostrar para as interessadas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre uma das coisas mais importantes para ter em consideração na preparação. Existe múltiplas formas de fazer isto. É uma indigerida. Pode ser uma reduzida e não reduzida. Também podemos ter outras assistências potenciais. Então, existem muitas pós e contras entre os dois. Como podem ver aqui do lado direito, uma lista dos atributos que podem ser analisados reduzidos e reduzidos ou com redutores e não-redutores. Eles são complementares. Então, dependendo em qual atributo que você está olhando, você pode considerar... É importante estar olhando na formação. Teremos que fazer um M não reduzido. Se temos variantes de sequência líder. As condições extremamente altas para garantir que os atributos de qualidade, se tem amidação, elas estejam presentes. E outra coisa que tem que ser considerada é qual é a forma mais adequada de olhar o seu produto específico. E agora, na parte da preparação. E essa é uma situação tão crítica que o SP resolveu ajudar para identificar e entender o relacionamento novamente entre a preparação de amostras e os resultados que você está tentando alcançar no final. O que nós sabemos é que, por uma preparação inadequada de amostra, ele pode ser parte do produto na forma como você está lidando com isso. E aqui, nós queremos destacar três áreas que são realmente críticas para a preparação, para a análise de espectrometria de massa. a temperatura e também o pH. E ao controlar o pH e a temperatura, nós conseguimos limitar a situação que ocorre. Então, nós pegamos a amostra, nós acrescentamos também e nós fazemos para fazer a nossa análise. E existem muitas evidências na literatura que fazem isso, mas mostram isso, mas nós encorajamos lidar com esses elementos porque o ser está tendo um impacto tão curto, tão pequeno ou nas mudanças artificiais que estão sendo causadas na estrutura da proteína. A razão da proteína também, uma proporção, é algo que também nós observamos que é algo que é crítico, aumentando o método de rígimas digestivas, isso também pode aumentar o tempo de digestão, isso também pode resultar em em uma condição melhor em termos de não introduzir essa parte do tempo artificial. Então, esses três andam de forma conjunta e você vai poder identificar de forma adequada os atributos de qualidade, quais vão ser as mudanças dentro do seu processo e que possam ser introduzidas artificialmente como resultado dessa situação. E como eu mencionei, ser capaz de identificar um novo pico é algo muito crítico, então temos uma discussão aqui de como nós podemos identificar esse pico e qual a forma adequada de estabelecer isso dentro do seu próprio software. E uma recomendação geral é de usar um padrão de referência bem caracterizado e que pode ser utilizado dentro do software e os resultados do software e também nós podemos estabelecer os limites para o novo NPD e na nova detecção e utilizando os três parâmetros, a gemunela de retenção de tempo, a de precisão de massa e também de detecção de pico. E ele talvez fique fora do intervalo que você poderia esperar e não perder uma mudança potencial para um atributo que você não estava monitorando de forma anterior. Então, aqui nós temos a utilidade, né, do caso do método de multi-reputs atributos que em relação, em comparação com os casos, os métodos tradicionais. aqui nós podemos ver um exemplo de um MG capilar mostrando as barreiras acídicas. então nós conseguimos usar os nossos métodos de múltiplos atributos para observar a glutamina, a deamidação da glutamina e utilizar essa informação específica do site para ver o percentual de amidação para retirar as conclusões bem semelhantes com o que nós teríamos com o IDAE. E aqui nós estamos vendo o processo 1 comparando com o processo 2. e nós podemos ver que à medida que o tempo passa o percentual de acidez ele aumenta indicando que a deamidação está acontecendo. E nós podemos ver também um relacionamento muito próximo entre as quantidades relativas de IDAF dos dados e também dos dados de monitoramento. E esse processo 1 e o processo 2 são importantes para mostrar que a acidificação pode estar ocorrendo e nós podemos olhar para os sites locais onde a deamidação está ocorrendo e tem uma informação muito mais específica do que nós tínhamos simplesmente de fazer do que usar a técnica IPIAF. E o nosso segundo estudo ele se relaciona com a redução da eletroferose de gel onde nós estamos buscando o piso molecular baixo e ele está degradado de alguma forma e como oitame é liberado como parte do anticorpo. E fazer essa liberação é muito boa na detecção de mostrar um percentual. Nós também utilizamos MAM para verificar isso. O MAM ele usou um clivete bem específico entre uma proleno e o A e para monitorar ter um percentual específico comparando o processo 1 ao processo 2 durante usando o aumento de temperatura. Esses processos foram ocupados ao longo do tempo e nós conseguimos um aumento no molecular e nós podemos ver que existe uma correlação muito forte entre a formação que nós conseguimos através do método MAM e comparando ao RCGE. E aqui vocês podem ver que esses dois exemplos esses MAMs eles dão uma informação muito semelhante um ao outro como serviço de subsídio para as nossas decisões que estamos tomando. No estudo de caso 3 ele mostra a habilidade do MAM para verificar a glicação e nem sempre existe um método somente tradicional pode ser o ICIA-IF e algumas diferenças entre as regiões acídicas mas ele não demonstra claramente que o MAM e o monitoramento então nós conseguimos identificar o local onde a glicação estava acontecendo e nesse exemplo estamos olhando duas formulações diferentes e o resultado delas nos produtos na formação dos produtos da alisina glicada e a formulação 1 tinha um aumento muito grande da glicação da espécie versus a formulação 2 que era muito estável e teve quase nenhum aumento na glicação não somente nós percebemos que tivemos a glicação aumentada nós também e nos lugares específicos onde a glicação estava acontecendo então nós estamos ganhando muito mais informação comparada aos métodos tradicionais o nosso último estudo de caso tem a ver a comparação da glicolização ligada ao N e o outro método nós temos nós temos os glicanos maiores e menores e também e nós conseguimos determinar utilizando essa abordagem MAM que é correlatada muito bem com o que nós estávamos usando a 2AB o ensaio 2AB então isso conseguiu indicar para nós que a utilização da metodologia MAM nós conseguimos ser reformação relacionada ao clipping ao glicano e também em relação a demidação e demonstrando para nós como essa metodologia pode substituir uma metodologia tradicional e ainda dar mais informação do que a gente poderia obter do que método baseado nos métodos tradicionais eu acho que o meu tempo está encerrando se eu tiver acertado e aqui eu queria terminar mencionando que nós temos uma comunidade grande que está trabalhando com esse metodologia de atributos de múltiplos métodos aqui nós temos um link na apresentação embaixo e nós gostaríamos que vocês juntassem a nossa comunidade em todos os lugares do mundo que estão envolvidos com essas comunidades de trocas e isso ajuda bastante a adotar essas metodologias e entender quais são os desafios que estão enfrentados pelos membros da indústria que estão adotando essas novas metodologias então o meu último slide ele tem um resumo e os próximos passos nós eu só queria lembrar a todos que as partes interessadas realmente precisam ajudar a identificar os novos métodos as novas abordagens que o SP deve trabalhar então aqui eu apresento o MAM no capítulo geral 1060 que foi publicado em setembro desse ano no desse fórum e nós estamos fazendo a revisão e eu acho que recebemos aproximadamente 160 comentários que é um número muito grande para receber sobre um capítulo geral então o comitê está trabalhando e nós vamos fazer algumas modificações e o capítulo geral de fato se tornar um capítulo geral para que todos possam trabalhar e aqui são os padrões físicos que podem ser adotados agora nós temos três USP MAPS que podem ser usados para desenvolvimento de métodos e a produtidão de métodos e também damos a informação adequada sobre a qualidade desse material nós estamos trabalhando atualmente nesses padrões pré-estabelecidos para desenvolvimento desse para desenvolvimento dos métodos e que no formato do digerido e não digerido e nós temos a preparação e nós vamos introduzir outros métodos aqui então eu só gostaria de agradecer e pedir para vocês trabalharem com eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e espero poder falar com vocês amanhã novamente nossos agradecimentos ao senhor Kevin por sua participação por sua apresentação bem daqui a pouquinho o senhor volta talvez para responder aqui algumas questões logo após a fala da senhora Carolina Pérez que também vai escorrer sobre esse mesmo assunto gostaria de convidá-la então para que venha ao palco por favor Carolina Pérez se puder entrar pelo outro lado Carolina acho que fica mais confortável para você por favor a Carolina enquanto ela chega eu gostaria já de apresentá-la brevemente aqui ela é analista de desenvolvimento analítico do Instituto Butantan sim pronto ela é analista de desenvolvimento analítico do Instituto Butantan Carolina Pérez seja bem-vinda ao nosso palco com alegria tê-la conosco então fique à vontade você tenha falado apresentação por favor acho que seria como dar uma listada na lateral um pouco importada foi obrigada pessoal boa tarde hoje eu vou falar um pouquinho sobre a utilização das aplicações de espectrometria de massa também para a caracterização de massa acho que vou ficar um pouco mais para cá que eu consigo me movimentar um pouco melhor bom então a apresentação de hoje será basicamente construída de uma breve apresentação minha seguida de uma introdução sobre a espectrometria de massa e os anticorpos monoclonais para então a gente poder falar de fato sobre a caracterização dessas moléculas formadas daí então a gente introduz o conceito de man que foi bastante falado agora na palestra anterior e aí também eu vou mostrar um estudo de casa para que a gente consiga consolidar todos esses conhecimentos bom eu sou química de formação me formei na Unifeste em 2015 e terminando a graduação eu fui fazer mestrado em tecnologia nuclear apesar do programa ser voltado à tecnologia nuclear eu trabalhei basicamente com física então eu já já tenho essa experiência com química analítica desde a graduação e em 2018 concluindo o mestrado eu ingressei no Instituto do Tantan como analista de controle de qualidade fiquei no controle de qualidade até 2022 e lá basicamente eu desenhava validações analíticas e em em 2022 foi criado um novo setor de P&D dentro do Tantan e dentro do P&D um setor de desenvolvimento analítico para onde eu fui movimentada e atuo lá atualmente e bom no desenvolvimento analítico a minha principal atribuição é desenvolver e validar métodos cromatográficos que sejam acoplados ou não a espectrometria de massas bom então falando um pouco dessa técnica a espectrometria de massas ela é uma técnica muito sensível que é capaz de detectar identificar quantificar moléculas com base na sua razão massa-carga e aí eu sei que eu vou falar de coisas bem técnicas aqui mas eu vou tentar trazer exemplos para que tudo fique um pouco mais palpável então o que que é esse conceito de razão massa-carga eu trouxe dois exemplos bem básicos aqui então por exemplo se eu tenho uma molécula aqui de metano que tem uma carga positiva ela está ionizada com uma carga a minha razão massa-carga vai ser a massa molecular desse metano dividido pelo número de cargas que nesse caso é um certo já nesse exemplo de baixo eu tenho uma molécula de metano com um isótopo de carbono 13 no lugar do carbono 12 e aqui essa molécula está duplamente carregada então a minha razão massa-carga vai ser a massa molecular que agora vai ter uma unidade a mais porque eu tenho um isótopo de carbono 13 dividido por 2 que é o número de carga bom e com base nesse conceito de massa-carga a espectrometeia de massas ela é capaz de desenvolver vários tipos de análise quando a gente fala em proteínas então a gente consegue determinar a estrutura de uma proteína detectar modificações pós-tradicionais quantificar de forma relativa ou absoluta e também monitorar reações enzimáticas modificações químicas e gestão proteica como isso acontece assim de forma geral dentro de um espectrômetro de massa bom então a gente tem uma amostra que vai entrar no detector ela vai para uma fonte de ionização e aí a partir daqui eu vou ter íons em fase gasosa esses íons são encaminhados para o analisador e aí no mercado existem diversos tipos de analisador que funcionam com diversos tipos de tecnologia mas basicamente no analisador esses íons vão ser separados de acordo com a razão massacarta nessa etapa também a gente pode ter um processo de fragmentação desses íons então esses íons que nós chamamos de precursores eles podem ser fragmentados e esses fragmentos eles vão ser característicos desses precursores então isso geralmente nos dá muita informação quando a gente quer por exemplo garantir a identidade de uma determinada molécula e aí uma vez separadas essas razões de massacarga sejam elas de precursores ou de fragmentos isso segue por um detector que vai transformar a massacarga em um sinal elétrico e aí o sistema de dados transforma isso em um espectro para leitura bom e trazendo isso um pouco para a realidade do Instituto Butantan lá do laboratório de P&D onde eu atuo hoje a gente trabalha com espectrômetro de matas do tipo quadrupolo dentro de boa um kill-toff e basicamente nele é um detector de alta resolução basicamente nele após a ionização as amostras são direcionadas para um quadrupolo esse quadrupolo ele serve como um filtro de massa carga então eu seleciono os meus íons precursores de interesse eles seguem pelo quadrupolo e os íons que não são de interesse ficam retidos depois disso os íons são encaminhados para uma câmara de colisão onde eu posso ter essa etapa de fragmentação se eu preciso dessa informação das massas do fragmento e por fim os íons são direcionados para o tubo de voo onde as massas cargas vão ser separadas de acordo com o seu tamanho então íons maiores vão ter um tempo de voo menor íons menores vão ter um tempo de voo maior e assim o detector consegue separar bom e aí para que a gente consiga alincar isso com os anticorpos monoclonais é importante fazer também uma breve introdução sobre eles então os anticorpos monoclonais eles são imunoglobulinas projetadas ou seja elas tem uma sequência de aminoácidos específicas isso para que essas moléculas tenham como alvo um epítopo de um antígeno específico então justamente por essa especificidade a gente consegue aplicar esse tipo de molécula em diversos tipos de tratamento como tratamento de cânceres de doenças degenerativas autoimunes enfim mas por ser uma molécula biológica e aí é uma coisa que sempre é falado é muito diferente a gente trabalhar com uma molécula biológica com um anticorpos em relação a trabalhar com o farmacos sintético porque o farmacos sintético ele tem uma uma rota de síntese bem estabelecida e a gente acaba tendo uma previsibilidade maior digamos assim do que pode acontecer então justamente por a gente estar trabalhando com uma molécula grande e biológica a gente está sujeito a uma certa heterogeneidade nesse processo tanto durante o processo de fabricação quanto durante o armazenamento desse produto então por isso essa molécula vai estar sujeita às modificações pós-tradicionais e transformações psíquicas durante o processo e o armazenamento e isso é importante de ser monitorado para que a gente consiga garantir tanto a segurança quanto a eficácia desse produto foi demais peraí agora sim bom e como a gente faz isso eu trouxe aqui um guia da WTO na verdade é um apêntese desse guia e nesse guia a WTO ela traz diversos atributos críticos para a qualidade desse produto que devem ser sugerem-se um monitoramento para que a gente justamente garanta a segurança eficácia do produto e aqui também eles trazem algumas sugestões de técnicas que podem ser aplicadas para isso então o que a gente vê é que para a maior parte dos atributos críticos para a qualidade a gente consegue aplicar a espectrometria de massas então por exemplo para avaliar estrutura primária do anticorpo ou modificações de NC terminal aqui é a continuação da tabela então eu também consigo avaliar modificações na fonte de hidrogênio enfim e com tantos atributos críticos da qualidade se você for pensar em uma rotina de controle de qualidade mesmo eu tenho que monitorar diversos atributos como que eu faço isso o que isso impacta na liberação do meu produto quanto tempo eu demoro para conseguir fazer todas as análises para conseguir liberar o meu produto então como são muitos atributos em teoria eu demoraria muito tempo para fazer isso mas como que eu poderia então pensando nisso otimizar o meu ponto de análise e também a qualidade analítica pensando em tudo que tem que ser avaliado e aí nesse caso surge uma abordagem que é um método multiatributo humano então a ideia nesse caso no MAM é justamente conseguir detectar identificar quantificar e também monitorar isso pensando já lá no controle de qualidade vários atributos ao mesmo tempo e como que isso é feito basicamente o MAM ele é ele é baseado em uma abordagem de mapeamento peptídico a gente constrói um mapeamento peptídico e a partir da análise dos dados gerados a gente faz a avaliação monitora as modificações que são selecionadas para isso bom e aí aqui um workflow basicamente de como funciona o MAM ele geralmente é constituído de duas etapas uma de caracterização que acontece lá no desenvolvimento analítico e o monitoramento que é quando o método já está pronto e é encaminhado para o controle de qualidade então a gente tem um anticorpo monoclonal ele vai ser submetido a uma digestão proteica e esses digestos na etapa de caracterização eles são injetados no modo MS-MS isso significa que é um modo que eu vou monitorar tanto os íons precursores quanto os fragmentos para que eu possa ter mais informações possíveis o maior número de informações possíveis para aquela molécula e aí a partir disso eu construo um mapa peptídico a partir desse mapa peptídico eu identifico as modificações pós-tradicionais que vão ser utilizadas para o meu monitoramento e para isso eu utilizo peptídeos específicos para cada uma das modificações que eu quero monitorar bom uma vez selecionados esses peptídeos eu construo o meu método de processamento do MAM e aí eu posso ir para a segunda etapa que é o monitoramento no monitoramento a ideia é que eu já posso aplicar esse método num controle de qualidade então tem que ser um método que ele seja o mais simples possível para poder rodar num controle de qualidade então aqui eu já não tenho mais uma injeção no modo MSMS ou seja eu não vou mais adquirir aqueles dados dos fragmentos a ideia é que eu consiga trabalhar só com as massas dos precursores para conseguir obter todas as informações que eu preciso então a partir dos dados de MS eu vou conseguir monitorar aqueles peptídeos que eu selecionei lá na etapa de caracterização para garantir a qualidade em relação àqueles atributos que eu selecionei bom e aí para que a gente consiga consolidar isso eu trouxe um estudo de caso de um artigo então nesse estudo de caso é feito um estabelecimento de um método de MAM tanto para a caracterização quanto para o controle de qualidade e aí nesse caso o MAB utilizado foi o transfuso MAB então basicamente o que a gente tem aqui é uma otimização no preparo da amostra e aí depois de concluída essa etapa é feita a seleção dos peptídeos que vão ser utilizados para avaliação da aplicabilidade do método e aí sim a gente constrói o MAM para conseguir fazer o monitoramento dessas notificações que são de interesse bom então vamos para a primeira etapa que seria a caracterização bom a primeira parte o princípio seria trabalhar no preparo de amostras uma etapa crítica para análise por MAM porque durante o próprio preparo de amostras eu posso provocar modificações artificiais na minha molécula e isso vai acabar prejudicando a minha etapa de monitoramento quando eu estou lá no controle de qualidade então o ideal é que a gente consiga trabalhar de forma a ter uma direção o mais completa possível e que favoreça a seleção dos meus peptídeos de forma que as modificações artificiais não atrapalhem essa etapa então nesse caso os autores testaram cinco métodos de preparo diferentes e aí diversas etapas do preparo foram avaliadas em diferentes funções como por exemplo o reagente denaturante a enzima ser utilizada para digestão se seria utilizada uma enzima ou uma combinação de duas enzimas enfim proporções diferentes tempo de digestão entre outras etapas de preparo que também foram variadas ao longo desse workflow bom e aí a partir disso como que os métodos foram avaliados então o seguinte requisito foram avaliados a cobertura da sequência de aminoácidos isso porque obviamente se eu tenho uma cobertura maior do meu mapa peptídico é melhor eu vou conseguir abranger aquela molécula para poder selecionar os meus peptídeos de interesse a redundância peptídica e a razão zero de clivagens perdidas e aí esses dois parâmetros eles estão ligados à qualidade da minha digestão também então a ideia é que eu perca o mínimo possível de sítios de clivagem durante o processo de digestão para que eu consiga também ter um mapa mais coberto e evitar essas clivagens perdidas que na minha etapa de monitoramento podem acabar complicando um pouco a vida porque na etapa de monitoramento eu não vou ter informação do MSMS a informação de massa de fragmentos para que eu possa confirmar a identidade de um peptídeo então se eu tenho um peptídeo que não foi clivado da forma que deveria isso pode me atrapalhar lá na frente e o último requisito aqui foi o nível de deaminação da asparagina 55 nesse peptídeo então essa modificação foi utilizada como modelo de modificação artificial e isso porque a asparagina 55 ela está na região complementar do transizumado então é uma região de controle de necessidade de controle do nível de deaminação bom e aí a partir dos dados gerados foi realizado um cálculo estatístico de um valor de score para que o método mais adequado fosse selecionado e aí nesse caso o método que apresentou o maior score foi o método 1 e aí os autores eles ressaltam essas três condições desse método e de fato favorecem uma condição mais adequada para a digestão então seria o pH do tampão de digestão de 7,5 a condição endimática que nesse caso foi selecionada a combinação de duas enzimas a piscina e a LC e o tempo de digestão de 30 minutos bom uma vez otimizado o preparo de amostras seria a hora de construir de selecionar os textos que eu vou monitorar no meu banco então as amostras foram preparadas a partir do método 1 que foi selecionado e aí foi realizada a aquisição dos dados no espectrômetro de massas e aí essa aquisição foi feita num modo que a gente chama de DBA que eu não vou não vou entrar em detalhes mas basicamente é um modo de aquisição que permite monitoramento tanto de precursores quanto de fragmentos e aqui são alguns resultados obtidos aqui à esquerda a gente tem o cromatograma eu sei que ficou um pouco pequeno mas destacados em vermelho a gente tem os peptídeos que são referentes da cadeia pesada do anticorpo e em verde os peptídeos da cadeia leve e aí aqui a gente tem o mapa peptídico propriamente dito com a cobertura da sequência de aminoácidos em cima a cadeia pesada embaixo a cadeia leve e aí o software de processamento que foi utilizado ele dá essa escala de qualidade da identificação dos peptídeos então de acordo com a escala dele uma identificação boa ela está nesse degradê de cores entre vermelho e amarelo e o que a gente consegue observar aqui é que a maior parte do mapa do que foi identificado foi identificado dentro dessas cores que a qualidade da identificação também foi boa e aí em termos de porcentagem de cobertura do mapa para a cadeia pesada nós tivemos 92,7% e para a cadeia leve 93% de cobertura ou seja uma boa parte da estrutura da molécula foi coberta bom e aí a partir desse mapa 25 peptídeos foram selecionados no monitoramento de modificações então eu trouxe apenas um pedaço aqui da tabela porque obviamente são 25 peptídeos mas é mais para ilustrar como é feito esse racional então por exemplo aqui no sítio E1 nessa região do anticorpo da cadeia variável pesada ele consegue monitorar essa modificação por meio desse peptídeo aquela deaminação nasparagina 55 ela está aqui nesse sítio N55 então eu também consigo monitorar ela por meio de um outro peptídeo e assim por diante cada uma das modificações de interesse que foram selecionadas são monitoradas por meio de um peptídeo e aí concluída a etapa de caracterização é o momento de ir para a etapa de monitoramento mas o primeiro passo seria avaliar a performance desse método para o monitoramento antes de fato dele começar a rodar no controle de qualidade então para isso os autores fizeram análise de um mesmo lote em três dias diferentes em cada dia em triplicata e aí nesse caso para avaliar a seletividade e a repetibilidade no método eles utilizaram como parâmetros a corácia de massa de cada um dos peptídeos a repetibilidade em ensaio e isso pensando tanto na área do pico eu consigo repetir as áreas do pico que eu estou monitorando ao longo das análises e também o tempo de retenção o meu pico no cromatograma é o ideal se eu estou trabalhando com mapa peptídeo que é que ele saia sempre na mesma região para que eu possa fazer o comparativo para que não pareça ser um por exemplo um outro peptídeo em uma análise de controle por exemplo bom e aqui foram os critérios de aceitação utilizados pelos autores e os resultados que eles observaram para os 25 peptídeos então de forma geral o que a gente vê é que todos os critérios foram atendidos por mais que tenham ficado próximos ao limite e isso indica que o método apresentou para esse objetivo proposto uma boa seletividade e repetibilidade uma outra análise que foi realizada foi a avaliação dos licopeptídeos dessa molécula e aí nesse caso eles avaliaram se os peptídeos esperados em maior os licopeptídeos esperados em maior quantidade eram encontrados em maior quantidade e os em menor quantidade também eram encontrados em menor quantidade nessa distribuição estava de acordo com o que era esperado pela literatura e isso de fato foi observado e um outro ponto interessante aqui é a repetibilidade tanto inter quanto intrinsaio desses ciclos desses peptídeos aqui cada uma dessas barrinhas é uma replicata ou de dia de análise ou dentro de um mesmo dia de análise e o que a gente vê aqui aqui é a área relativa do pico o que a gente vê é que essas barrinhas estão basicamente na mesma direção para todos os licanos isso indica que a gente tem um coeficiente de variação baixo entre as linhas replicadas por outro lado quando a gente olha para os peptídeos oxidados a gente vê que esses peptídeos eles tiveram um coeficiente de variação bem maior na avaliação interditaio em relação aos demais a gente vê que todos estão aqui próximos a 5% de variação e os peptídeos oxidados não a gente tem uma variação entre 5% e 25% entre os dias de análise e aí nesse caso os autores destacam que isso pode ter ocorrido devido a uma baixa estabilidade desses micopostídeos quando eles são armazenados em soluções ácidas que são soluções que geralmente a gente utiliza para análise por matas geralmente ou é ácido fórmico ou ácido clorafético e aí nesse caso eles destacam a importância de uma análise rápida preparo as minhas amostras e esses digestos são injetados o mais rápido possível e se houver a necessidade de armazenamento que isso seja feito em baixa temperatura bom e por fim para resumir e concluir tudo isso que a gente viu no estudo de caso é importante a gente definir um bom preparo de amostras para garantir que a gestão seja o mais eficiente possível e nesse caso que a gente observou que o método 1 foi selecionado de acordo com aquele valor de score esse man que foi desenvolvido ele permite monitoramento de 25 septídeos modificados com uma boa performance analítica e uma única ressalva para os septídeos oxidados que a gente viu e esses apresentaram um coeficiente de variação maior quando comparado aos demais provavelmente devido a uma falta de estabilidade mesmo desses septídeos em soluções águas bom eu acho que era isso eu queria fazer alguns agradecimentos agradecer pelo convite pela organização do evento a USP ao Fundo Farma e a Anvisa agradecer a todos vocês presentes aqui e em especial também a gestão do P&B a Juliana Galvão minha coordenadora que vai palestrar logo mais também a Rafael Suresprin que é a nossa gerente e a Patrícia Carneiro nossa diretora e é isso pessoal obrigada muito bem esse é aquele momento que as perguntas podem ser direcionadas retorno o senhor Kevin acredito que ele esteja ainda online conosco para responder algumas perguntas sim ele é ele seja bem-vindo novamente o senhor Kevin seja bem-vindo bem senhores o microfone está de tensão se você deseja direcionar uma pergunta fique à vontade vamos aqui para o outro olá boa tarde obrigado para as apresentações eu tenho uma questão um pouco técnica primeiro relacionada aos próprios equipamentos especificamente de massa depois uma questão sobre utilizar reptílios ou massa intacta que intacta proteína então a gente tem visto que para o manto é sido muito usado equipamentos tecnologias bem dependiosas geralmente MSMS é o tipo que o TOF vocês veem que esse tipo de análise vai dominar e a gente vai ficar dependente sempre do TOF que é um analisador de massa de grande precisão mas geralmente de alto custo direciona a pergunta é uma boa pergunta e acho que é uma das coisas que eu tentei trazer realmente para desenvolver esse tipo de método você precisa de um equipamento de alta resolução como um TOF por exemplo mas quando você vai trabalhar na sua rotina não necessariamente porque você já não precisa mais daquela confirmação de massa dos fragmentos então nesse caso você pode ter um equipamento mais simples existem equipamentos que são mais direcionados para controle de qualidade para fazer esse tipo de aplicação Obrigado e com relação ao humano em si vocês veem uma tendência a maiores aplicações de massa intacta então você detect man contra man e qual a facilidade ou vantagem de você usar massa intacta não fazer a degradação inicial dos peptídeos mas o que você ganha é que você perde uma comparação dessas metodologias Obrigado a degradação Sevin, gostaria de dizer? Eu vou começar a dizer que Para introduzir mudanças artificiais para a proteína, mas para o seu ponto que você está fazendo, vai pedir maior resolução de instrumentos para ter melhores dados. E tanto com a alta resolução, é improvável que você tenha altos resultados. Eu acho que ele vai acabar te dando mais informações sobre aquela amuleta. Acho que por isso é mais aplicável. Muito bem. Talvez tenhamos mais alguma pergunta. Alguém mais, senhores? Muito bem. Então, nos resta agradecer ao Kevin e agradecer também à Caroline. Muito obrigado por abrirem os trabalhos da tarde. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Kevin. Bem, nós seguiremos então, senhoras e senhores, com mais uma apresentação. Desta vez, nós iremos então agora para o quinto tema, caracterização de bioterapêuticos foco em HCPS e impurezas residuais de DNA. Mais um tema que eu conheço integralmente. Certo. Prometo que não vou fazer mais isso. Bem, para tratar desse assunto, nós temos novamente dois palestrantes. Passaremos a ouvir imediatamente então a senhora Juliana Galvão. Ela está conosco, está presente conosco aqui no auditório. O próximo palestrante, a palestrante, estará também remotamente conosco. Então, convidar, por favor, a Juliana Galvão para que venha ao palco. A Juliana é analista de desenvolvimento analítico do Instituto Butantan. Juliana, seja muito bem-vinda, Juliana, seja muito bem-vinda no nosso palco. Estamos aqui prontos para ouvi-la. Então fique à vontade. Eu fiz atrapalhada de esquecer meus óculos em casa, então vou ficar aqui bem pertinho da tela. E vocês sabem que quando a gente não usa óculos a gente fica surdo, né? Então eu estou aqui para dar continuidade ao painel de caracterização analítica dos produtos bioterapêuticos com foco em roxo-cell protein e residual cell DNA. Eu sou, como foi falado, Juliana, atualmente eu estou no time de desenvolvimento analítico do Instituto Butantan, minha colega de trabalho, a Carol. Então eu estou há aproximadamente dez anos trabalhando com caracterização de produtos biológicos. E aí, quando a gente fala muito de roxo-cell protein, normalmente as pessoas associam essa análise muito a anticorpos monoclonais, né? É esse tipo de produto. Mas, na verdade, já tem algum tempo que a gente vem trabalhando com sistemas biológicos para produzir medicamentos, né? Então, quando a gente teve aí o avanço da engenharia genética, que a gente começou a produzir proteínas recombinantes, a gente vem usando células, sistemas biológicos para produzir medicamentos. E aí eu resolvi começar a palestra mostrando o que seriam essas células hospedeiras, quais são as possibilidades que a gente tem, né? Então, as mais primárias, né? Os microrganismos procariontes, né? As bactérias, a E. coli foi muito tempo usada e ainda é usada com produtos, né? Que a gente tem expressão de proteína recombinante em E. coli, como por exemplo, insulina recombinante. E a gente também andou mudando para um sistema de eucariontes. Então, as leveduras também foram usadas nessa tecnologia de DNA recombinante. A gente tem vacinas que são comercializadas hoje em dia que são expressas em leveduras. A gente tem a vacina da hepatite B, a gente tem a vacina do HPV. Então, são sistemas que atualmente são usados ainda. A gente tem a famosa vacina da influenza, né? Que ela é produzida em ovos embrionados. Então, nesse caso, o sistema biológico são ovos de galinha. E a gente tem as células de... as linhagens celulares de mamíferos, né? E elas também são um mundo à parte, né? Então, eu trouxe aqui uns exemplos do que é mais difundido, né? O que é mais encontrado, as células SHO, que são células de ovário do hamster chinês, né? Ela é uma célula hipodiploide e ela é a mais difundida, a mais usada aí quando a gente fala de produção de anticorpos monoclonais. A célula Vero, que é uma célula de epitélio, de rim, de macaco. Então, é também outro universo, né? E ela foi usada na produção de vacina para Covid e está sendo usada no desenvolvimento de vacinas de Zika, de chikungunya. Então, é um excelente modelo também para crescimento de vírus, né? Às vezes, a gente tem uma matriz para crescer o vírus e esse vírus depois virá a ser uma vacina, né? E a gente tem as células REC-293, né? Eu trabalhei durante anos com essa célula no meu doutorado. Essa célula é uma célula hipotriploide, para vocês verem a complexidade dela. E essa célula, quando ela foi desenvolvida, ela foi imortalizada usando fragmentos de adenovírus. Então, sabidamente, ela é uma célula que expressa algumas proteínas de adenovírus, como os antígenos EA1A, EA1B, o antígeno T também de adenovírus. Então, ainda assim, ela é um excelente modelo biológico, sistema biológico para desenvolver produtos. Então, essa é uma célula que ela é facilmente transectada. E aí, muitas vezes, se utiliza essas células para produzirem, por exemplo, vetores virais. E esses vetores virais, posteriormente, são usados para fazer modificações na célula das terapias avançadas. Então, por conta das terapias avançadas, muito se desenvolveu na indústria farmacêutica e até kits comerciais foram desenvolvidos para a busca de tanto DNA como proteína de células REC-293 em produtos. Então, a gente tem aí uma infinidade de tipos de possíveis hospedeiros que a gente pode usar nas nossas aplicações. Então, quando a gente fala da bactéria, a gente está falando de um organismo de aproximadamente 4.300 genes. E quando a gente fala de linhagens celulares de mamíferos, a gente já está falando de um organismo que vai ter aí aproximadamente 30.000 genes. Então, a complexidade aumenta muito, mas todos eles são hospedeiros. E como eles fazem parte do processo produtivo, então a gente tem que garantir que o nosso processo produtivo é capaz de eliminar, dentro de um limite aceitável, as proteínas e o DNA desses hospedeiros que são a matriz do nosso processo produtivo, não são o fim. E por esse motivo, a gente está falando de uma impureza do nosso processo produtivo. E aí, eu trouxe alguns pontos que eu considero importantes, que a gente encontra nos guias. E aí, eu vou começar falando do Guia UIC-HA QCB, que fala de procedimentos e critérios de aceitação para produtos biotecnológicos. Então, uma das perguntas que vocês podem fazer, toda vez a gente vai ter que ficar olhando para proteína, residual de proteína, residual de DNA dos hospedeiros, não necessariamente. Então, esse guia, na sessão 6.2.1, agora tenho que ler, né, gente? Agora o óculos ressalto. Esse guia, a sessão 6.2.1, ele fala claramente que você pode fazer estudo de clearance na sua validação do processo, você mostrar que no seu processo você é capaz de remover essa proteína de hospedeiro, esse DNA. Então, se você provando com análise de risco, com a validação de processo, você consegue eliminar esse teste do seu controle de qualidade na rotina, fazendo uma validação. Então, foi apresentado um universo de possíveis hospedeiros. Cada processo tem suas peculiaridades. Então, é difícil, é muito difícil até você dizer, olha, dá uma receitinha de bolo que tudo tem que fazer, o que é que tem que fazer, né? E uma receitinha de bolo que se aplique a tudo. Então, a gente nunca vai fugir, e é o que todas as regulações estão, né, indo para essa direção. A gente nunca vai fugir de conhecer o nosso processo e de fazer uma análise de risco do nosso processo. Então, isso é de extrema importância para a gente fazer a qualidade ali na bancada, no controle de qualidade dos nossos produtos. É isso que vai dizer quais são os testes que a gente precisa fazer, quais são os limites de aceitação, né, que a gente precisa estabelecer para o nosso produto. E daí tem um outro guia aqui, né, um guia da WTO, que ele fala do controle de qualidade de anticorpos monoclonais. E ele traz uma especificação para a Rosticel Protein. Então, o que é que ele fala do método padrão ouro, né? O método padrão ouro, atualmente, para dosar proteína residual de hospedeiro é o ELISA. E ele fala aqui que o ideal é que você use uma ELISA, um antissoro, né, contra proteínas de H70. Então, esse antissoro, normalmente, a gente consegue através do extrato celular do seu substrato, né? Então, esse extrato celular tem a sua modificação genética, né? Então, se você fez um hibridoma para essa célula produzir anticorpo, o ideal é que seja célula antes de ele ter essa modificação genética, né? Porque você não quer anticorpo contra o seu produto, só da sua célula hospedeira. Então, e para você obter soro, né, contra essas proteínas, a gente usa um animal. Então, tem diversos modelos, rato, camundongo, coelho, cabra, ovelha e assim vai. Então, não é fácil a gente ter animais, quanto maior o porte do animal, mais sura a gente consegue, né? Mas não é todo lugar que a gente sabe que consegue trabalhar com animal. As universidades têm bastante modelos animais, eles desenvolvem muitos produtos novos. Então, eles são acostumados, trabalhando com produto novo, não vai ter anticorpo disponível comercialmente para aquele produto que você está desenvolvendo, né? Então, para eles é comum, e até faz parte, assim, do dia a dia, você acabar tendo que produzir anticorpos ali para a sua molécula, quando a sua molécula é nova. Então, o que tem de bom é que, assim, para a maioria, esses microrganismos altamente difundidos, a gente tem várias soluções prontas no mercado. Então, tem o padrão já bem caracterizado, tem os anticorpos, tem a curva. Então, a gente tem muita opção pronta no mercado que facilita essa medição, né? Em vez de a gente fazer todo o desenvolvimento de um método de ELISA em house, né? É desafiador, né? E, às vezes, não é todo laboratório que vai ter a estrutura de tudo que precisa. E uma coisa que esse guia traz também é uma especificação do que é permitido de proteína de hospedeiros, né? Que é sem PPM. E, agora, ele... Os guias, eles falam que é sem PPM, mas você tem que avaliar caso a caso. Então, depende muito da via de administração, qual é a dose aplicada. Então, a gente tem que usar... Os guias não são normas, né? E sempre vale o que as agências regulatórias também interpretam ali do seu produto e fazem avaliação. Então, a sua análise de risco também do seu processo vai ajudar muito nesse entendimento e nessa conversa com a agência regulatória. Mas a gente tem esse valor, né? Já é alguma coisa, né? De uma especificação. Para falar de residual de DNA celular, eu trouxe aqui para vocês o anexo 3 de um report técnico da WTO, né? Que fala das recomendações, avaliações e substratos de cultura de célula em animal. E aí, esse anexo, ele foi revisado. Antigamente, a especificação de DNA residual eram 100 picogramas por dose. E, agora, essa revisão do anexo ali permite até 10 nanogramas por dose. Então, aumentou, né? De 100 picogramas para 10 nanogramas. E uma coisa que ele traz também é que, assim, não basta só quantificar. A gente tem que olhar para o tamanho de DNA também. E existe uma... Deixa eu ver como que eu falo isso. Existe, assim, uma convenção, assim, na literatura de que tamanho que é permitido, né? Então, se fala, né? Que, assim, um fragmento de até 200 pares de base, ele não tem... É como se ele não fosse capaz de... Ele fosse inofensivo. Até 200 pares de base. Então, se você consegue, no seu processo, ter até o residual, ter até 200 pares de base, então, você está dentro de uma faixa segura. E outra coisa, né? Também pensando lá no guia do ICH, é todas as vezes que eu tenho que medir DNA residual, que eu tenho que olhar para tamanho de fragmento? Não. Mas, uma vez, a gente tem que avaliar realmente o nosso processo. Então, às vezes, no seu processo, você faz um tratamento com a endonuclease. A gente tem a benzonase, né? Com a endonuclease sintética. E que você prova que, se tiver algum residual de DNA lá, você degrada tudo. Então, você elimina isso do seu processo. Então, tem mecanismos e a gente ter um processo robusto. E é muito importante para a gente ter esse tipo de entendimento de como a gente vai agir no controle de qualidade da molécula. Agora, se eu coloquei a benzonase lá, eu vou ter que adicionar um teste de residual de benzonase depois. Mas, às vezes, é mais fácil do que residual de DNA, né? E, às vezes, o fragmento do DNA, às vezes, ele é mais crítico do que a endonuclease. Então, continuando, são 25 minutos, né, gente? É muito rápido. Então, continuando, eu trouxe aqui, vou falar brevemente assim para vocês, algumas ferramentas analíticas, né? As mais explodidas para a detecção de proteína e de DNA residual. Então, como eu falei para a... Antes de chegar na técnica, né? Como eu falei, essas... A detecção desses resíduos, né? É considerado impureza. E, quando a gente vai validar o método, a gente segue a RDC166, os testes de impureza. Então, o teste pode ser quantitativo, que é o pior da tabelinha, né? Pode ser quantitativo ou ele pode ser um ensaio limite, né? Então, seguimos a RDC166, 2017. A RDC166, ela tem lá uma observação mágica que fala assim que para produtos biológicos a gente pode aplicar outras justificativas, fazer outras abordagens, desde que tecnicamente justificado, né? Porque, normalmente, a gente tem dificuldade de cumprir com todos os parâmetros do jeito que está escrito na RDC166, quando a gente vai fazer a validação de cada parâmetro, né? Então, essa frasezinha mágica ajuda muita gente a ter essa discussão técnica. Então, para residual de proteína, né? Como eu falei para vocês, o teste de ELISA é o teste padrão ouro. Existem vários tipos de ELISA. Pode fazer ELISA direto, ELISA indireto, ELISA de inibição, ELISA sanduíche. Então, mas, de maneira geral, todos eles é um anticorpo específico que reconhece um antígeno específico. Então, você pode tanto medir anticorpo, se você quiser, ou você pode medir antígeno, depende de como você fizer a configuração lá de quem vai embaixo e quem vai em cima. No final, a gente tem uma reação enzimática que dá uma cor. Quanto maior a concentração do nosso antígeno de interesse, maior essa cor. E aí a gente faz uma relação de concentração versus a densidade óptica dessa cor no rupocinho. Como eu falei, né? O indicado para trabalhar com o rosto de celproteína, o que os guias falam, é trabalhar com anticorpo policlonal, que ele é capaz de reconhecer pítopos diferentes, né? Mas, mesmo que você trabalhe com anticorpos policlonais, é impossível pegar toda a gama de proteínas possíveis que tem do nosso hospedeiro, né? Então, essa limitação é sabida e ela está descrita nos guias, né? É impossível detectar tudo. E outra coisa é que acaba não sendo... Sempre quando a gente quer pegar muita coisa, a gente perde um pouco na seletividade. Então, acaba que, por exemplo, pode ser que eu tenha a reação cruzada com outras células, que às vezes são uma proteína que é incomum, ou tenha ali algumas similaridades genéticas, mesmo que de organismos diferentes. Então, como a gente trabalha com anticorpos policlonais, então tudo bem, né? Então, se eu estou lá no meu processo produtivo e estou trabalhando com o REC 293, qual a chuva que a gente fechou lá no meio, né? Não tem, então tudo bem. Então, faz parte da gente querer pegar mais coisas, a gente perder um pouco na seletividade, porque a gente quer ver muito, né? Então, a gente precisa, na verdade, de um método menos seletivo. Agora, como foi falado também pelo Fouad, né? Que deu a palestra antes de mim, às vezes há a necessidade de você olhar para uma proteína específica. Minha célula tem uma proteína que é crítica e eu preciso monitorar? E aí a gente olha para ele. Então, a gente pode fazer uma ELISA específica para essas proteínas. Então, qual é a vantagem do ELISA em relação ao massa, né? É realmente a sensibilidade. Você consegue detectar quantidades muito, muito baixas, né? Tendo esse anticorpo específico e ele sofre... Como o anticorpo é muito específico também, por um epítopo específico, ele sofre pouca interferência de outras proteínas que possam estar lá na sua solução. Então, ele tem essa vantagem. E aí, só voltando também no exemplo, né? Quando a gente precisa detectar uma proteína específica, no caso da REC-293, que a gente tem que monitorar que eles vão com genes de adenovírus que a gente sabe que a proteína expressa, né? E aí, outra característica do ELISA que eu queria trazer para vocês, quem já viu minha palestra, eu sempre falo das curvas sigmoides, gente. Porque eu sinto falta de ter na legislação a padronização de uma curva sigmoide. Porque testes biológicos têm um comportamento sigmoide. Então, é essa coisa que sobe devagar, depois dispara e logo já platona, né? Então, na região linear, a gente tem poucos pontos. A gente tem, normalmente, três pontos na região linear. E aí, a gente tem as assíntotas superiores e as assíntotas inferiores, né? Então, o modelo aqui de regressão, que é a base... Existem alguns modelos de regressão possíveis, né? De serem trabalhados numa curva sigmoide. Uma bastante utilizada é o modelo 4PL, que é esse modelinho aqui que eu trouxe, né? Então, a gente tem quatro parâmetros para avaliar aí na curva sigmoide, né? A gente tem assíntota superior, que é o nosso valor máximo, né? De DO. Assíntota inferior, que é o nosso valor mínimo. A gente tem o slope da curva, que é a inclinação aqui. E que é quando a taxa de crescimento aqui da curva, ela muda. E a gente tem o IC50, né? Que é o ponto que a gente tem 50% da resposta, né? A concentração em que a gente tem em 50% da resposta. E assim, gente, se vocês acharem uma curva sigmoide na aplicação de vocês, está tudo certo, tá? Às vezes, você vai tentar transformar, jogar a log, colocar de cabeça para baixo, ela não vai ficar linear. Então, ela é sigmoide, está tudo certo, é normal. E a gente pode trabalhar com curva sigmoide. E aí, a outra técnica que foi bastante falada aqui, né? E tem aqui na plateia especialistas. Tem aqui na plateia especialistas que podem falar dessa técnica muito melhor do que eu. Eu trouxe até aqui um exemplo aqui do funcionamento de um QTOP, né? O fato de a gente falar tanto lá de QTOP não é mera coincidência, porque o equipamento que a gente tem no nosso laboratório, então a gente tem uma familiaridade. Então, a vantagem do espectômetro de massas para a gente analisar proteína residual de hospedeiro, né? Então, realmente, como você não tem um antígeno específico, você consegue olhar tudo, né? Tudo depende do banco de dados que você põe lá para analisar. Se o banco de dados tiver 30 mil proteínas, você vai analisar essas 30 mil proteínas, né? Quais são as dificuldades quando a gente trabalha com o espectômetro de massas, né? Uma é a sensibilidade e quando a gente trabalha com muitas moléculas ao mesmo tempo, o equipamento tem uma capacidade analítica. E, às vezes, tem uma proteína que tem um sinal muito alto e ela acaba mascarando proteínas que têm o sinal mais baixo, que estão em concentrações menores. Então, o desafio está em conseguir enxergar essas proteínas, essas impurezas que têm as concentrações menores, né? E aí a gente pode fazer essa abordagem de olhar para tudo ao mesmo tempo, mas o massas também permite que a gente olhe para proteínas específicas. Então, eu posso eleger peptídeos relacionados a uma proteína específica e fazer um monitoramento desses peptídeos, quantificação desses peptídeos. Quando a gente trabalha com peptídeos, a vantagem é que a gente consegue encomendar a produção sintética de peptídeos e esse peptídeos sintético, ele vem quantificado e você consegue fazer uma curva e aí você consegue quantificar a proteína dentro da sua amostra, né? Quando você trabalha com esses peptídeos específicos. Para você ver tudo ao mesmo tempo e ter uma quantificação relativa, normalmente a gente coloca uma proteína, né? Mistura uma proteína que a gente sabe que não tem na nossa amostra com a quantificação conhecida, coloca ela lá na nossa amostra, faz todo o processamento da amostra e aí a gente olha para o sinal dessa proteína que a gente colocou lá e sabe quanto tem e compara o sinal dela com as outras proteínas que a gente quer conhecer. Então assim a gente, relativamente, de uma maneira não tão específica, mas efetiva, né? Para o propósito, a gente consegue quantificar relativamente outras proteínas comparando com esse padrão que a gente colocou lá. Então, falando agora de DNA residual, vocês vão me avisar quando eu tenho que parar, senão vou ficar aqui três minutos. Falando de DNA residual, o padrão ouro é o PCR, né? O PCR quantitativo ou real-time PCR, né? PCR em tempo real. Então, aqui eu trouxe um esqueminha, né? Também para a biologia molecular, né? A reação em cadeia da polimerase. A polimerase é a enzima que faz, né? Que faz o alongamento das fitas, né? Que a gente consegue replicar as fitas de DNA. Então, isso foi uma revolução para a biologia molecular e tem muitas técnicas, hoje em dia, que a base delas é o PCR. Então, com o PCR, falando de... Vocês colocarem na internet, no Google, vocês podem ver vídeos e vocês vão ter a explicação assim perfeita, né? Eu não tenho muito tempo, eu não consigo dar muitos detalhes. Mas o que vocês precisam saber minimamente, né? O que é que o PCR, ele faz, né? Eu tenho uma dupla fita, ele pega essa dupla fita e ele consegue... A cada ciclo de variação de temperatura, ele consegue duplicar a quantidade de DNA que eu tinha. Então, no primeiro ciclo, se eu tinha duas fitas daquele gene, no próximo ciclo eu vou ter quatro. E no próximo, oito. No próximo, dezesseis. Então, se você tem uma coisa que é muito difícil de ver e ele está em uma concentração muito baixa, você faz um PCR, você aumenta a concentração, né? E aí fica muito mais fácil de enxergar, né? E aí você consegue analisar, consegue detectar, consegue quantificar. Então, mais antigamente, depois que a gente fazia um PCR, a gente analisava isso num gel de agarose. Ainda é usado, tá, gente? Mas a gente colocava isso num gel de agarose e via se o tamanho do omplicão correspondia ao tamanho dos primers que você tinha desenhado. Hoje em dia, né? E não é também nada muito recente, né? Com o PCR quantitativo, a cada ciclo que a gente tem, que o DNA vai duplicando, por meio de fluorescência, a gente consegue detectar o sinal de DNA que tem lá. Então, no meu primeiro ciclo, a gente faz uma curva do sinal de fluorescência que tem em cada pocinho. Então, no meu primeiro ciclo, eu tinha isso de sinal, no segundo ciclo, assim. E aí a gente vai aumentando, a gente tem uma região exponencial, até que chega uma hora que começa a faltar substrato para a nossa reação e a gente tem o patô das curvas. Então, quando a gente olha, a gente consegue fazer uma curva, a gente tem um padrão, a gente consegue mandar sintetizar padrões sintéticos, né? Com concentração conhecida para fazer curvas também, né? De RT-PCR. Então, quando a gente faz uma curva, a gente fazendo uma curva com um padrão de quantidade conhecida de DNA, a gente consegue inferir quanto tem ali via amostra. quanto tem de concentração ali do DNA das amostras. Mas qual que é a questão, né? A gente precisa de primers específicos. Então, a reação é... a gente olha para um gene específico, né? Então, para cada gene que a gente quer olhar, é um par de prime que a gente tem que desenhar. Essas são as ferramentas que a gente mais vê nos guias, tá? Mas existem outras ferramentas para olhar isso. Tem gente que trabalha com gel bidimensional, tem gente que acopla a análise de gel bidimensional com espectrometria de massas, tá? Tem o Southern Blot, que também dá para analisar DNA. Então, existem outras ferramentas por aí. Às vezes, mais trabalhosas, às vezes, não. Então, depende muito de caso a caso. O que é que você precisa ver, o que é que se aplica mais, né? Para a sua pergunta. E aí, só para finalizar... Eu já terminei. Só para finalizar, o que eu queria só trazer... Ah, eu estou vendo agora ali a plaquinha sempre esgotada. Agora que eu ouvi. Eu perguntando ali para a moça. A plaquinha está aqui na minha cara. Quando uma... Normalmente, os avanços de medicamentos biológicos sempre trouxeram matrizes de célula e tudo. Só que agora a gente tem as vacinas de mRNA, que são produtos sintéticos, né? E uma das vantagens que eu queria trazer dessa vacina é que, justamente, eles não precisam desse substrato celular para a gente ter a vacina. Toda essa parte de expressão da proteína acontece no paciente, né? Então, o produto é um RNA sintético. Então, quando a gente tem um produto sintético, a gente não precisa se preocupar, né? Que é o protein, DNA residual. E aí a gente tem uma simplificação até do controle de qualidade, né? Então, vou ficar por aqui. Eu queria agradecer a organização pelo convite, a USP, o apoio do Sindus Farmas, a Anvisa. Agradecer a todos vocês pela atenção. Ao time que trabalha comigo, eles me ensinam muito todos os dias. a minha gestão, que me indicou e permitiu que eu estivesse aqui, né? Meu gerente Rafael, meus diretores, a Patrícia e o Gustavo Mendes. E, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu me encontrei à disposição. Muito bem, senhores, esse é aquele momento que você pode direcionar uma pergunta. Vou aproveitar que a Viviana está por aqui à disposição para tirar as suas dúvidas. Oi? Eu acho que é depois da segunda palestra. Ah, depois? Perfeito. Ok. Então, vamos sim. Vamos depois. Depois da próxima palestra. Perfeitamente. Ok. Bom, nós vamos, então, ainda, sobre esse tema, agora, ouvir a Daiane. Isso. A Daiane está com a gente remotamente. Será que ela está chegando aqui na nossa tela? A Daiane é uma cate. Olá. Você está aqui? Olá. Sim, podemos ouvi-la e agora vê-la também. Bem, a Daiane é diretora sênior de produtos biológicos da farmacopéia norte-americana e vai continuar ainda discorrendo sobre esse tema. Daiane, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui na expectativa de acompanhar o seu pronunciamento. Então, fique à vontade. Você tem a palavra. Muito obrigado. Você tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí E aí Então, eu vou começar a começar com a definição de ICHQ-6B sobre produtos-related substâncias versus impurities. E... ...ponentes aqui A product-related substance would be some kind of variant of the desired product, but that still has the same property. So, it would still have to be active. It would still have to have similar solubility, etc. So, often, if we think about monoclonal antibodies, we know that those are not a single molecule. They're a population of molecules. But those variants, in many cases, do not impact the function. So, those would be considered product-related. Não compartilham as mesmas propriedades com os produtos desejados, e as impurezas relacionadas aos produtos são variantes moleculares, e o nosso foco hoje, basicamente, são as impurezas relacionadas aos processos, focando nas HCPs, no DNA residual, e outras impurezas relacionadas, que podem ocorrer, da cultura das células, e antibióticos, e também dos processos de downstream, como, por exemplo, ou um sistema de purificação de anticorpos. quando pensamos em impurezas em células... anfitriões... Então, as hospedeiras, quando nós pensamos nessas impurezas, nós estamos usando células-vivas, então, você pode ter várias impurezas que vêm, que podem ser os fragmentos do DNA, e como a Juliana mencionou, a maior preocupação tem a ver com os fragmentos que são maiores, nas bases, e assim como outras HCPs, e que podem entrar no processo de purificação, algumas delas podem ser um pouco problemáticas, e outras podem ser consideradas um risco para os pacientes, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, por que a célula anfitriana importa? Nesse caso, os HCPs exituais, eles podem ter impacto da eficácia e da qualidade do produto final, isso pode acontecer de formas diferentes. Então, a primeira, alguns deles são imunogênicas, então, se você... você pode ter uma resposta imunológica não desejada, e também algumas HCPs, elas podem ter bioatividade, ou seja, elas podem ser homólogas às proteínas humanas endógenas, então, essa bioatividade, que não é desejada, ela pode ser aumentada, por causa desse tipo de HCP no produto final. E uma das preocupações que normalmente nós vemos com frequência, são as enzimas nas HCPs, que podem impactar a instabilidade do próprio medicamento. Então, você pode ter essas substâncias que fazem a clivagem do produto final, e também outros recipientes que podem afetar a estabilidade. Essas são as áreas mais comuns onde as pessoas se preocupam com a presença das HCPs. E é importante lembrar com o HCPs os riscos que podem ocorrer, não somente baseado nas funções, mas também como o medicamento, de fato, pode ser o tipo de dose, do tempo de administração, a dose, que é muito importante também, e os pacientes que podem receber um frasco de terapia, ou uma, duas doses, que são avaliações de riscos muito diferentes, também tem os pacientes que podem utilizar isso de forma regular, Então, elas podem tomar mais de um bioterapêutico ao mesmo tempo. A avaliação de risco mostra qual é o impacto das HCPs, e também e o risco para um paciente específico baseado na ingestão desses terapêuticos, também nas características das suas doenças. Diferente do que se viu na apresentação sobre o DNA, que tem a ver com os limites das células anfitrião, então, nós temos os guias de CHQ6, e eles falam que essas empresas têm que ser minimizadas, mas não existe um nível específico que deve ser considerado aceitável, ele pode variar dependendo da população de células, ou de proteínas de células. Apesar de ela ser medida de forma pré-clínica, ou na avaliação toxinológica, você deve testar todos os, durante os testes clínicos também, todos os lotes, e você tem que usar também amostras dos processos finais de fabricação, e depois eles requerem monitoramento como parte do controle, da estratégia de controle contínua. Existem dois ensaios específicos para fazer a medida das HCPs, a Juliana mencionou os dois, os imuno-ensaios, que são conhecidos há muito tempo, já são os mais comuns, para avaliar o conteúdo de HCP. existem vários ensaios disponíveis para as linhagens de células, que são utilizados por fabricação, mas existe também nos Estados Unidos uma expectativa de que os produtos que estão próximos a serem liberados, ou lançados, a maior parte é desenvolvida de forma internamente, seja como um específico a um produto, ou como uma plataforma, a plataforma específica como a Elisa. E um reagente também, um desenvolvimento de reagente, e também a qualificação pode ser bem complexa. Os desafios, para se obter uma boa cobertura, então eles conseguem detectar a maior parte das HCPs, e tem um capítulo, do 11-32, que fala sobre esse assunto, e mostrando as melhores práticas, para, tanto usar, os ensaios comerciais, e também para a medição, e também para o desenvolvimento. Tem algumas dicas sobre reagente, os métodos de desenvolvimento, e o que é necessário, tanto para a qualificação, e para a validação desses ativos. desses ensaios. Como a Juliana mencionou, a espectrometria de massa, ela está tornando cada vez mais comum, e é um método ortogonal, para a detecção de aminoácidos. Enquanto o aminoácido, vai te dar um valor, para o total, para o conteúdo de HCP, ele vai dizer para você, a quantia total de HCP, ele não especifica, qual HCP específico, está no local, nessa amostra. E algumas HCPs, podem ter mais, ou representar mais ricos, do que outras. Então, a espectrometria de massa, ela tem essa abordagem, desenvolvimento, e com a caracterização, para apoiar, ou uma avaliação de risco, mais detalhada, para permitir você, a detectar, quais são as proteínas, que podem estar menos representadas, na sua aminoácido, porque elas não saem monogênicas, ou, se há uma preocupação específica, devido à segurança, os aspectos de segurança, ou os aspectos potenciais, de impactar o produto. Então, essa é uma área, que nós estamos observando, nos últimos anos, e nós temos um painel de especialistas, que foi reunido, há alguns anos atrás, para redigir, um capítulo geral, 1132, que foca nesse fluxo de trabalho, de espectrometria de massa. Esse capítulo proposto, foi publicado, no Fórum da Farmacopeia, em maio de 2023, e vocês podem olhar, para ele, tem algumas informações, para pensar, para implementar, um projeto de espectrometria de massa, desde a preparação simples, até, os processamentos de dados, e os relatos, ou reportagens, entre os análises, para avaliar, essa metodologia específica, no próximo slide. Alguns destaques, aqui, nessas perguntas, relativos a esse capítulo, e o que ele responde, a espectrometria de massa, ela pode identificar, as proteínas, mas também é utilizado, para quantificar, essas proteínas, que possam, ser alguma preocupação, existem várias formas, de fazer isso, você pode fazer isso, relativo a produto, ou em relação, a alguma proteína, de pico, ou de spikes, e, e também, ao que tem, um isótopo estável, ou SIR, e também, peptídeos, que podem ser adicionados, e cada um, desses métodos, tem algumas vantagens, e desvantagens, e, e elas são descritas, de forma mais detalhada, no capítulo, e você, simplesmente, tem que decidir, qual é a forma mais adequada, o método mais adequado, para as suas amostras. Existem muitas perguntas, também, relacionadas, ao conteúdo, das HCPs, e quais as unidades, são adequadas, e, tipicamente, o que nós recomendamos, e que o painel, recomendou, tem uma lista de proteínas, que o mínimo, que você permite, pensar, se elas têm um potencial, um impacto potencial, nesses produtos, e nos medicamentos. Mas, outra opção, é fazer uma lista, de componentes quantitativos. Então, se você fizer isso, de forma quantitativa, isso é expresso, normalmente, em nanogramas, por miligrama, de produto. Ou, partes por milhão. uma pergunta mais comum, que nós recebemos, é, como você compara, os dados, da EM, com baseada, com a comparação, com o da ERAISA? Então, a resposta, ela, é, são os métodos, eles são métodos complementares. Então, a ERAISA, ela dá, o total, do conteúdo, de proteínas, de conteúdos, de células, de proteínas, e, a espectrometer de massa, ela dá, e fala, dá informação sobre, proteínas específicas, e também, existe o potencial, de como você acrescentar, a sua estratégia, se você tiver, alguma preocupação específica, com alguma proteína, você também pode desenvolver, ou, comprar, ERAISA, para algumas proteínas específicas, para ajudar, a, essa situação. Então, mudando, para, os materiais de referência, analíticos, que, nós temos, ou que estão sendo desenvolvidos, para ajudar, na identificação, e na quantidade, especialmente, aquelas, HCPs, que são consideradas, de alto risco. Esse slide, ele dá, um panorama, de, alguns, dos impactos, que, as HCPs, tem, sobre alguns produtos, e, existe um artigo, de revisão, que saiu, alguns anos atrás, e, alguns, deles, foram colocados, por causa, dessas proteínas, que nós vemos aqui, alguns, são, por causa, da toxicidade, de, e, também, tratando, dessas proteínas, e, nós temos aqui, a degradação, dos produtos, então, existem, várias razões, e, vários casos, para que, isso seja, muito crítico, em termos, de qualidade, do impacto, de qualidade, e segurança, das telas, e, por causa disso, os nossos, partes interessados, alguns anos atrás, eles, identificaram, uma necessidade, de materiais, de referência, que eles, poderiam utilizar, para ajudar, a apoiar, a consistência, da quantidade, a quantificação, de HCP, em vários, laboratórios, e, o assunto, que eles, mencionaram, com o Nuno, para nós, eles, disseram, que, todo mundo, estava usando, um método, diferente, de quantificação, não algo padronizado, para, para, para quantificar, e, eles, não sabiam, exatamente, se, um laboratório, usava, 10 partes, por milhão, e, outro, tinha, 30 partes, por milhão, e, esses números, eram, realmente, diferentes, então, a gente, está falando, de, níveis, bem, baixos, HCPs, e, então, houve, essa, preocupação, que, a gente, talvez, não estivesse, fazendo, a comparação, correta, então, nós, nesse processo, nós, desenvolvemos, material, para, desenvolver, apoiar isso, ao longo, dos últimos anos, e, nós, estamos, lançando, o material, de referência, analítica, então, esses, são, materiais, que, não são, os, padrões, oficiais, do SP, eles, não estão, vinculados, a monografia, ou um capítulo, específico, do SP, mas, eles, são, caracterizados, que, podem ser, utilizados, para, esse, propósito, e, nós, estamos, focando, em, proteínas, individuais, ou peptídeos, que, correspondem, a, alguns, das, HCPs, que, podem ser, preocupação, da, categoria, que, a gente, mencionou, antes, que, tem, impactor, impactor, dos pacientes, impactor, dos produtos, alguns, que, tem, alta, abundância, HCPs, alta, abundância, que, são, muito, muito, comumente, detectados, em produtos, porque, normalmente, eles, se, conectam, se, ligam, aos, os, monoclonais, os, anticorpos, monoclonais, e, nós, desenvolvemos, essa, lista, de, objetivos, baseado, aqui, na, literatura, que, teve, envolvimento, também, dos, partes, interessadas, para saber o que seria mais útil para eles. Os materiais que foram desenvolvidos tinham o objetivo de fazer a identificação e a quantificação utilizando a espectrometria de massa em primeiro lugar e para verificar também as proteínas que poderiam apoiar o uso imuno-e6 para as HCPs individuais. Dois tipos de materiais foram desenvolvidos, os peptídeos de isotopo estáveis, e que tinha uma fonte consistente, isso ajudou a resolver o problema na comparação, uma comparação justa entre, ou equilibrada entre vários laboratórios. E, nós, nós temos, mais ou menos, dez proteínas que são nossos objetivos e que estão sendo desenvolvidos. Nós estamos desenvolvendo dois ou três peptídeos para cada uma das proteínas e estamos utilizando um peptíde de isotopo estável, de elisina ou arginina. As proteínas intactas, elas têm algumas vantagens adicionais que permitam em vocês para analisar a preparação da amostra e tanto a LASA e as aplicações da espectrometria de massa, elas são mais fáceis e muito difíceis de serem produzidas. e, especialmente com esse portfólio grande, nós desenvolvemos esse portfólio que mostra a proteína, uma proteína semelhante ao 2, que é uma das mais comuns, que as pessoas parecem se preocupar muito com ela. E, de fato, é responsável por uma dessas questões que eu mostrei anteriormente com vocês, por causa da mutagenicidade dela. Então, falando um pouco mais sobre a PRBL2, que agora nós chamamos, que conecta agora com a maioria dos anticorpos monoclonais imunizados, especialmente o IG4, que é um isotopo comum. Ela causou algumas reações de seres humanos e também ela foi envolvida na degradação dos polissorbatos, que são recipientes desses produtos. Então, ela pode impactar negativamente a estabilidade desses produtos. Em relação às aplicações do material de referência, já que essa é uma proteína intacta, nós conseguimos apoiar os aminoensaios também. E, para as erásias, você pode utilizar esses materiais, especialmente o PLBL2. E também você pode utilizar de uma forma semelhante para confirmar os anticorpos HCP, para avaliar a cobertura também, para conectar com essa proteína. E, para poder comparar essa múltipla PLBL2, esses múltiplos anticorpos PLBL2. Também temos a habilidade de utilizar a espectrometria de massa. Ele não é um isotopo estável. Eu só queria compartilhar um pouco dos dados, como os peptídeos podem ser utilizados. Essa é uma colaboração na qual nós estamos trabalhando. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Eu não posso ouvir. Você está me ouvindo. Não tem problema. Não tem problema. Isso é tudo bem. Esse slide mostra alguns dos resultados da caracterização dos exótipos estáveis que fizemos aí na colaboração com o Dr. Kevin Lee, que fez muito trabalho nessa área. E o que nós queremos fazer é que a gente queria avaliar essa possibilidade, os peptídeos, e mostrar essas amostras do HCDF, HCCF, do CHO, e para as linhagens celulares, e a gente tinha também o... E para saber como nós podemos utilizar isso. Nós verificamos alguns fluxos de trabalhos diferentes, mas no lado aqui direito você consegue ver, não só como você vê essa liberação para esses HCPs diferentes, mas também a gente pode colocar um valor. Então, isso permite fazer isso de forma consistente, ao longo de várias amostras, com laboratórios diferentes, ao longo do tempo, para verificar a quantificação. Então, nós vamos agora para o DNA da célula anfitrião, e como foi mencionado antes, nós temos as diretrizes recomendadas, de 10 nanogramas por 2, e aqui nós temos um objetivo específico. Então, a USP tem dois capítulos gerais para lidar com a célula de... o DNA de célula anfitrião, ou hospedeira, e ele se baseia nas melhores práticas aqui. Eu vou mostrar um resumo aproximado, e também tem o capítulo 509, e também com os padrões e referências associados com o CHO, e também com a E.Cole. Nós sabemos que ela é muito utilizada, são substratos muito comuns que são utilizados, mas existem outros também, e ao final dessa sessão, nós vamos acrescentar alguns materiais adicionais para apoiar a produção desse substrato de célula. No capítulo 130, traz outras técnicas que podem ser utilizadas de acordo com os ácidos nucleicos, tem outros tipos de ácidos, mas realmente o mais usado é o método PCR, que a Juliana descreveu para amplificar o DNA da célula hospedeira, vai ser detectada e comparada em altos níveis de proteína. No capítulo 509, traz os métodos validados, então, traz os métodos neste capítulo, o que a gente viu das partes interessadas, de acordo com os métodos que estamos utilizando. Então, à medida que começamos a desenvolver esse capítulo, a gente fez uma pesquisa para entender o que as pessoas estão utilizando na indústria, e fazer um forno de produtos. Então, os métodos incluídos nesse capítulo, tem diferentes aspectos, a grande maioria está utilizando aspectos em termos de seleção do método, a pesquisa falou, a pesquisa falou que a grande maioria das pessoas estavam utilizando os QPCRs para análises de detecção de DNA. Então, o que a gente incluiu nesse capítulo é uma sequência de prime and probe para os SHOR, e também um sistema de sustentabilidade de requerimentos, e critérios de aceitação. Então, tudo isso é uma vista geral do que está no capítulo de DNA, mencionado antes pela Juliana, e foi explicado na acumulação do sinal florescente, e este é um ciclo que é requerido para este número de ciclos, ciclos, vão ser proporcionais ao número de ácido que está na amostra. Então, nessa figura, a gente pode ver como cada uma dessas cores seria um ponto no padrão da curva. Então, a partir daí, é calculada a concentração basada nisso. O capítulo inclui informações em sensibilidade e aceitação, sistemas de sensibilidade, de controles negativos, que deveriam ter o menor número de thresholds, a concentração nessa curva. Então, esses limites têm que incluir alguns critérios de aceitação, para ver se tudo está de acordo. Então, tudo tem que estar dentro da curva, a gente não quer passar mais além. Também temos a recuperação dos spikes, os limites seriam definidos como monografia do produto. Como mencionado antes, a gente reconhecia que existiam vários números de substratos, e um dos que a gente não é que pensou são as para vacina, terapias. Então, recentemente, a gente colaborou com o PTCC para uns materiais de referência, para apoiar os DNAs residuais, e outros substratos. A gente viu diferentes células, como o KEP293, que utilizaram para terapias, para vacinas, o CF9, também para terapias e vacinas, primariamente para vacinas. Então, todos estes, não são simplesmente ligados, mas estão caracterizados de uma forma similar, em relação ao material, à performance. Os dados notam que eles podem ser feitos em dois instrumentos de PCRs diferentes, para mostrar que, independente de quem está fazendo o teste, ou o sistema que está utilizando, vai ter resultados diferentes. Então, a gente pode ter uma quantificação similar. Então, a gente utilizou diferentes de provas e materiais nos testes. Então, para resumir, alguns recursos que estão disponíveis. As empresas podem ter uma... adotar várias formas. A gente vai ter um programa de metodologias analíticas para monitorar ou controlar. Temos diferentes tipos de recortos aqui na UFP, para apoiar essas análises. Temos os capítulos gerais, com as melhores práticas, onde há dois capítulos que falam da medição de proteínas. Então, temos os capítulos de metodologias, com 509, com métodos validados, e padrões de referência associados, com os testes de DNA. E também temos os materiais de referência física, como o HCP, de alto risco, e também DNA genômicos e outros substratos celulares comuns, usados na fibrilização de bioterapêuticos. Então, com isso, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com vocês hoje e mostrar um pouco dessa experiência. Fico aberta para responder qualquer pergunta. Nossos agradecimentos à senhora Daiane, por sua apresentação. Sim, teremos agora um tempo reservado agora para a resposta, de então as perguntas direcionadas. Convidar a Juliana do Tocantã, para que se retorne ao palco, por favor, e já franquear a palavra aos senhores e as senhoras, aqueles que desejarem, conseguir direcionar uma pergunta, então já podem se posicionar aqui no futuro. e, bem, nós teremos que fazer em atendê-lo ali. Fique à vontade. Bem-vinda novamente, Juliana. Boa tarde, parabéns pelas apresentações. Espero que a palestrante consiga me entender. Tudo bem? A minha pergunta é... Primeiro, eu sou o João Tavares, da GPBio, que é a Gerência de Avaliação de Produtos Biológicos da Anvisa. A apresentação da curva aqui de sigmoidal com regressão de quatro parâmetros logísticos me faz lembrar que a Anvisa trabalhou intensamente na revisão do Q2, publicação do Q14, do ICH. Então, em breve, o ICH publicará guias de validação e desenvolvimento extremamente biológico-friendly e a gente vai ter QPCR, imuno-ensaios e todas essas coisas que são muito legais no ICH. Minha pergunta é sobre o potencial toxicológico do resíduo de DNA. Porque o resíduo de proteína de célula hospedeira é mais intuitivo, a questão imunogênica e tal. A gente tem vivido as discussões em torno de reduções de limite e a migração do resíduo de DNA de célula hospedeira da liberação para controle em processo e de controle em processo para validação de processo. Então, às vezes, a gente recebe uma proposta de que não vai ser mais olhado, basicamente, o resíduo de DNA apenas pela validação de processo. E aí vem a pergunta, mas e se der alguma coisa errada? Qual é o problema toxicológico do resíduo de DNA? Então, essa é a pergunta para os meus palestrantes. Doutor Gaiane, a senhora Invisia respondendo. Sim, eu posso tentar. Eu acho que isso realmente tem acontecido há alguns anos. Eu não tenho muitos detalhes na parte da análise que entra da toxicidade e informação adicional. Mas é um critério que já existia há um bom tempo. A sua pergunta não é exatamente a minha fraia, mas o que eu posso dar no que me impressionava, eu sinto muito, eu sinto muito certo que eu estudei no acento. Quando a gente fala de resíduo de DNA, então depende muito do potencial desse fragmento que sobra. Eu acho que é muito difícil fazer um análise e até relacionar isso com a célula de severo de gestão, porque tem algumas células que o potencial risco é menor, outras que o potencial é maior. Então, para receber uma de três, tem que trabalhar com aqueles incríveis, por exemplo, que a gente vê isso nas terapias de avançada. e meu irmão teve no livro que me lembrou mais muito, por exemplo. Mas eu acho que o fato da... do próprio livro da HWT Ouro ter aumentado o limite, o que eu fiz, é o nome do desenho arregulado, que eu não tenho isso sobre a nossa série, monograma, foi baseado no histórico de avaliações, de produtos que permitiu, normalmente a gente vê as regulações só subindo a regra. E a gente fez a nossa série que está selecionando a saída de pesada. Mas se a gente diminuiu, colocou a regra aqui, mas é baseado no histórico para tomar essa medida, porque a gente não é... a gente é super séria, preocupada, se a gente tem essa questão de segurança. segurança. Então, por isso que é uma coisa que é muito desagradável. Quando a gente fala, por exemplo, que o resíduo de DNA, DNA é uma molécula completamente estável, a gente não olha para o resíduo de DNA. E o... o resíduo de DNA tem muitos tratamentos eficazes assim que a gente vai gravar a DNA. Então, mas... independente também do potencial desse DNA que está gravando a falta de células plásticas que estão trabalhando no processo de uma língua do seu produto. Então, eu entendo que é uma coisa que tem que ser avaliada cada caso, né? Eu entendo o nome de gás. Então, a gente, o seu produtor, ele realmente se certificasse no processo dele e se sempre vai ser oficial. então, se ele não a procura para essa explicação, então, tem que ter essa monitora ainda. E aí, exatamente como que está esse entendimento que causa um pouco da minha liberação. Muito bem. Eu só queria acrescentar um comentário aqui. Eu acho que a pergunta... Nós estamos falando da abordagem baseada no risco e fazendo uma redução do risco. Então, eu acho que os dados históricos que a Juliana está falando, eles são precisos. nós aprendemos com os produtos do passado. Existem alguns assuntos, algumas questões de segurança. E, obviamente, com qualquer tipo de DNA. Está saindo do canal errado. Existe a imunogenicidade também, porque nós estamos falando sobre uma linhagem de célula que é de outra espécie. Então, existe esse risco. Então, eu acho que a imunogenicidade está sendo descrita no processo, no produto. E eu sei que alguns dos scaffolds que estão sendo utilizados para terapia de substituição de células de pele e estão sendo utilizados, são vindos de animais. Existem alguns relatos que descrevem essa imunogenicidade do DNA desse produto. Então, o DNA, ele pode causar essa imunogenicidade, mas é algo aplicável, além de outros problemas potenciais. mais alguma questão, algum mais gostaria de se manifestar? bem, senhoras e senhores, eu acredito que seja isso. Com essas duas apresentações, nós encerramos esse vídeo de trabalho. Eu queria agradecer muitíssimo a Juliana, também a senhora Daiane, que eles precisaram fechando esse vídeo de trabalho. Muitíssimo obrigado pela presença, pela participação aqui no segundo workshop sobre biológicos e biosimilares. Fechando esse vídeo de trabalho, nossos agradecimentos a todos vocês que nos prestigiaram aqui também. As atividades de amanhã serão retomadas pontualmente às nove horas. Às nove horas da manhã, então, estão todos sendo aguardados aqui para o nosso bom dia iniciarmos mais um dia de trabalho. Até lá, então. Um ótimo fim de tarde, uma boa noite e até amanhã.